Bom dia curiosos! Acá estamos nós, mais um dia, mais uma review e desta vez Futebol Star! Ha! Futebol Star! Futebol Star! Vamos fazer aqui uma demonstração deste espetacular jogo de cartas, que por acaso o tema é futebol, daí está aqui uma bola de futebol, vamos puxá-la aqui para o canto, porque eu quero isto perfeitamente imparcial, que este árbitro não se deixe sobernar, colocámos aqui 3 papeizinhos, estão a ver aqui, 3 papeizinhos, ok? Cada um deles tem o nome de Sporting Benfica Porto, já estão lá dentro, tudo em direto, nada na manga, atenção, nada na manga, não há aqui confusões, e vamos dar um papelinho, vou virar para aí, e o clube que sair vai ser o que vai ser, o que é isto? Benfica, pronto! Saiu Benfica! Muito bem! Então vamos pôr aqui o Porto ao lado, o Sporting aqui ao lado, a assistir, e vamos então desejar tratar de demonstrarmos, posso-vos dizer que já fiz umas contas partidas disto, e de facto tornou-se bastante engraçado, é divertido, por um lado, até nostalgia, vemos aqui uma série daqueles craques, a malta que gosta deste desporto, futebol, não é, e tem as suas preferências clubísticas, como é natural, é por exemplo, um adepto do Benfica, vai gostar de rever aqui, grandes nomes deste clube, não é, Humberto Coelho, João Pinto, assim que me esteja a lembrar, Manique, Magnunson, Isaías, pronto, aqueles nomes que de facto fizeram também esta grandiosa história que no fundo estes clubes têm. Muito bem! Como é que se passa isto? Mas quando é que estamos aqui, dois jogadores, até pode ser aqui, como é que temos de ter um nome isto? É uma reina, mas isto vai ter que ter um nome. A reina que é? A reina curiosa? Para já pode ser. Tiramos uma carta para ela, e tiramos uma carta para mim. O jogador que tiver o número de carta mais baixo, diz assim para o próximo mais baixo, os numerozinhos estão aqui, este é o número 20, que é o Fábio Coitrão, e este é o número 31, que é o Petit, olha o Petit, o saudoso Petit, sim sim, a reina grande do jogador, cheia um poço de força. Um daqueles exemplos que o trabalho, o trabalho, a dedicação, faz um jogador. Portanto isto também serve de exemplo para vários jovens, várias profissões, sejam eles estudantes ou o que quer que sejam, portanto o sucesso está no trabalho meus amigos. Fica aqui a minha sugestão, o sucesso está no trabalho. Isto é sempre perigoso por estas coisas, pois vocês podem pensar que eu tenho preferências que o logístico assim eu não tenho, de facto não tenho mesmo. A coisa que eu ligo pouco é o futebol. Mas o jogo é bom, mas o jogo é bom. Posso-vos garantir, mesmo para lá do tema, o jogo é muito bom. Escolhido o jogador inicial, damos 8 cartas a cada um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos aqui simular um turno ou dois para vocês perceberem como é que esta coisa se passa. Vamos imaginar aqui um campo de futebol, até vamos fazer assim mesmo, pronto. Aqui vamos por um guarda-redes. A rena vai estar a uma baliza. Portanto, aqui pode ser isto simula outra baliza, pode ser. Ok, pode ser. E depois temos aqui, na zona central, exercida para puxar aqueles comidinhos mais para a frente. Ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais, ok. E a rena? Desses peizinhos dela, muito bem, perfeito. Durante o jogo, vamos ter aqui a zona, digamos que de jogo, a zona central, faz o suficiente. Temos aqui atrás o banco, o banco de suplentes, onde estamos ali com os jogadores prontinhos para entrar em jogo. E aqui atrás o balneário, onde vão poder estar treinadores, claques, táticas, o próprio ginásio, depois podemos enviar os nossos jogadores para preparação física ou até para recuperação física, não é? Vai haver aqui umas lesões, uns passos, uns cortes. Muito bem, vamos então. Um jogador pega nas duas cartas, olha para elas e dentro deste jogo vamos ter treinadores, vamos ter contratos de treinadores, vamos ter vários jogadores e vamos ter táticas também, defesas aqui, então, dos jogadores, isto são alguns dos estilos das cartas que vão nos aparecer na mão. As cartas, o jogo está muito bem pensado e as cartas têm aqui umas ajudas nelas que dizem onde podemos jogar, joga no balneário, joga em treino, joga num treinador, então as próprias cartas trazem as regras, de alguma maneira é um jogo muito fácil de se jogar. Os jogadores, o criador nisto acho que foi muito feliz e mostrou também aqui um conhecimento deste clube e desta modalidade e atribuiu aqui uma série de características a cada jogador, nomeadamente a técnica, a força e a tática, a tática que diz aqui, tática. E foi atribuindo valores conforme o conhecimento, conforme no fundo as prestações destes jogadores. E depois temos ainda a questão dos jogadores ser capitão ou não, ser campeão ou não, se a peste nunca foi campeão pelo Benfica, mas foi capitão. Tudo isto são pontos que vão acrescentar mais valias a cada jogador. Ainda por exemplo, foi feliz nesta mão porque temos aqui todos os exemplos. Depois temos jogadores estrelas e temos jogadores águia. Tudo isto vai ter influência durante o jogo. Um jogador de estrela, por exemplo, pode confrontar um jogador de qualquer setor, um peixe de defesa pode confrontar um avançado porque é um jogador de estrela. Pode confrontar um médio, qualquer um. De outra forma, um médio só poderá confrontar um médio, um defesa, só um defesa porque não é um jogador de estrela. Portanto, o jogador águia pode então, se vencer o confronto, transferir uma claque para o balneário que lhe corresponde. Vamos então ver o que é que um jogador podia fazer. O jogo está à morte, claro que isto é na mão, é um jogo escondido. Na vez de jogar, ele pode, no seu turno tem três fases. Ele pode jogar jogadores para a zona do banco, mas imaginar que ele jogava assim estes jogadores. Com uma ressalva que ele só pode ter quatro jogadores do mesmo setor no banco. Três defesas, um médio, um avançado, está pacífico. Tudo bem. Há algum risco em pôr os jogadores no campo porque podem ser confrontados pelos adversários e caso percam o confronto, são transferidos para o adversário. Então está aqui um certo perigo nisto. Pode jogar táticas para a zona do balneário. Pode jogar treinadores e contratos para a zona do balneário. Neste momento ele gastava a mão toda, o que até calhava bem. Tem aqui uma questão que é, por causa esta mão foi muito feliz. Parece que foi preparada, mas não foi. Porque tendo a tática, se lhe jogar um treinador em cima, a tática fica protegida, ou seja, já não pode ser conquistada pelo adversário. Ainda por cima, tendo um contrato, o treinador fica também protegido. Faz sentido, não é? Tem contrato, já não pode ser transferido para o adversário. Tanto, de facto, aqui este jogador, posso ser eu, tive uma mão altamente feliz. Falta saber, em relação à tática que eu estou a tentar ouvir, mostrar para aí, o objectivo do jogo é ter um 11 inicial. Ou seja, ter uma tática e um treinador. E depois os jogadores correspondentes à tática escolhida, que eu poderia nem se querer escolher esta. Esta tática aí é um 5-3-2. É um 5-3-2. É uma tática assim... Não é muito à Benfica isto. Pois não. 5 defesas. A sério. Isto não. Mas pode ser, porque no fundo são defesas falsas. 3 defesas centrais, 2 defesas muito avançadas. Aqui um médio centro tipo Rui Costa, ali a distribuir. Dois médios centros. Temos aqui um João Pinto e um Isaías. E depois avançados. Parece-me bem. Gosto da tática. Parece-me uma tática defensiva, mas no fundo ela desdobra-se aqui. Quase num 3-4. É uma tática engraçada. 3-4. 3-3-4. É fixe. Vou adotar esta tática. Muito bem. E estava a jogar. No turno poderia ainda descartar uma carta que tivesse a sobrar. Se tivesse muitas táticas ou muitos treinadores poderia descartar. Mas não. E repunha a mão para 8. E tal. Neste momento vai repor a mão para 8. Vai pegar em 8 cartas novas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E é a vez de jogar aqui a Madame Reana. Desta vez não tenho um bocado de sêlho. Tenho a Reana. Este jogador já pode fazer a fase intermédia que é. Primeira fase. Os jogadores pôr o banco. Ou pôr um ginásio. Se já tivesse um ginásio no balneário. Vamos ver se temos aqui o sol. E temos mesmo. Olha que sol. Isto às vezes calha bem. Podemos jogar então um ginásio pôr o balneário. Podemos. Vamos ver o que é que ele tem aqui na mão. Se tem aqui coisas boas. Vamos para já pôr aqui os jogadores que lhe saíram. Ainda não estou a jogar. Só estou a colocá-los aqui à amostra. Ok. E temos aqui mais um médio. Estas duas cartas que tenho aqui na mão. É um remate e um médico. Estes remates diz assim. Joga em confronto. Dá dois pontos a um avançado. Apenas numa das três categorias. Ou tira dois pontos a um guarda-redes. Apenas numa das três características. Descarta depois de usar. Portanto, o jogo vem repleto de cartas deste estilo. Cartas de acção. Remates, defesas, passes, cortes. Portanto, cada uma delas aplicada a um jogador de um setor específico. Neste caso, um avançado. Mas as cartas são perfeitamente explicadas. E o jogo é muito fácil de jogar. Porque as cartas têm a explicação resumida no fundo. Portanto, é só jogar. Este remate, como viram, nós vamos simular isso. Acrescenta pontos a um avançado. Ou retira a um guarda-redes. O médico. Também há lesões neste jogo. Aliás, uma das meninas que deve ser um confronto. É se tivermos uma carta lesão na mão. Podemos jogar a lesão. Imediatamente ganhámos o confronto. E o jogador depois passa para o setor do balneário. E o médico intervém e cura a lesão. Portanto, o jogo está todo simulado lá em si. No fundo, tudo o que acontece dentro de um jogo de futebol. Temos as claques e tudo. Ora, falava então do ginásio. Para já não vou jogar estas cartas. Vão ficar na mão, escondidas. E vamos aqui preparar. Portanto, este jogador ainda não tem tática. Ainda não tem treinador. Nem contrato. Tudo bem. Não há problema nenhum. Já agora dizem que este jogo. Joga-se entre 15 minutos a 20. O jogo fica concluído. Portanto, é um jogo dinâmico. Aliás, como o próprio futebol. Assim o é. Portanto, o que é que ele tem aqui? Tem um jogador que foi campeão, campeão, campeão. Isto aqui é um passe. Olha lá está. Mais uma carta especial. Joga em confronto. Dá 2 pontos ou um médio. Apenas uma das características. Temos cartas para todas as situações. Temos aqui o Maxi Pereira, capitão e campeão. E o Paulo Madeira. Olha, o Paulo Madeira já nem me lembrava dele. Um jogador pode transferir os jogadores seus para o ginásio. Mas tem que ser no mínimo 3 e no máximo 5. E é uma maneira de os proteger. É verdade que não podem entrar em confronto. Não podem ajudar os companheiros, mas também os protege. Portanto, ele podia pegar nestes 3 jogadores e colocar no ginásio. Estão protegidos de confrontos, mas também não podem ajudar. Portanto, por forma a simular aqui um confronto, não os vamos mandar para o ginásio. Vamos pô-los em campo. E, por acaso, é pena que não temos aqui nenhum avançado. Porque ele tem aqui carta de remate e carta de passo. O passo ajuda aos médios. E ele tem aqui um médio. Muito bem. Está aqui o Petit. O que é que ele pode fazer? Pode confrontar. Por acaso, não é estrela senão podia confrontar qualquer um. E ali buscar um avançado que ele não tem. Portanto, esclarecendo, se o Petit fosse um jogador de estrela, poderia confrontar este avançado. É claro que o Magnunson, para quem se lembra dele, eu quase lembro-me, era um jogador muito forte. E ele tem, de facto, 3 na tática. Tem 3 na força. O Petit também, como é lógico. Mas tem 2 na técnica. O Petit de facto, em técnica, tinha pouco. Portanto, os confrontos são feitos característica a característica. E o jogador que vencer mais características ganha o confronto. Neste caso, ele ganharia o Magnunson, porque tem 3 aqui na técnica e ficava empatado. Mas ganha tanto na tática como na técnica. Portanto, eles só empatavam na força. De facto, eles eram um dos jogadores muito similares em termos de força, embora em posições diferentes. Portanto, este confronto aqui era pouco favorável ao Petit, embora ele tivesse esta carta, esta carta passe, que lhe acrescentava 2 pontos. Atenção! Que lhe acrescentava 2 pontos. E até podia, se fosse estrela, porque acrescentava-lhe 2 pontos uma característica. Ou seja, ficava com 4 na técnica, vencia na técnica, empatava na força. Ah, mas perdi-lhe aí! Ora, portanto, vencia, empatava, perdia, tinham o mesmo número, estavam empatados aqui. Ganharia, neste caso, o Magnunson na mesma, porque tenho 8 e este tem 6. Acrescentavam 1 ponto cada um, porque foram campeões, nenhum foi capitão. Portanto, este teria 9, este teria 7, ganhavam mesmo o Magnunson. Portanto, mesmo que fosse estrela, não lhe convinha confrontar o Magnunson. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai confrontar aqui o João Alves, que eram os jogadores da mesma posição. Ele analisa, analisa, analisa e tem todas as condições de vencer este confronto. É o único médio que está aqui e vamos aqui confrontar. Então, os jogadores entravam aqui na zona de confronto. O Petit chamava o João Alves para o confrontar e este jogador podia reagir a este confronto. Portanto, se tivesse, por exemplo, médios, poderia adicionar aqui. Deviam dar apoio ao setor de médio campo e acrescentavam 1 ponto por cada médio que ele acrescentasse. Mas não tem aqui médios. Portanto, o Petit, neste momento, como é que estavam aqui as estratégias? Empatavam, o Petit ganhava e o João Alves ganhava. Portanto, aqui neste momento estavam empatados. Só que o Petit tem a tal carta que pode jogar de passe, que lhe acrescenta 2 pontos a uma das características, apenas uma das 3 características. Pode adicionar aqui à técnica e já ganhava a tática, não é? Já ganhava na tática. Ficava com 4 para 2. Ganhava na força 3 para 2 e perdi aqui. Mas ganhava 2 contra 1. Venciou o confronto. Esta carta é descartada. E digamos que este jogador conquistava o João Alves para o seu 11 inicial. Porque só tinha o médio e passava a ter 2. A seguir, poderia descartar alguma destas cartas, que não vai descartar nenhuma porque esta aqui já a tinha jogado. O médico faz sempre falta, como é evidente. Um ramado é uma carta que vai ser importantíssima, por exemplo, para conquistar um guarda-redes. Porque retira 2 pontos no guarda-redes e cada dos 11 iniciais que precisam no guarda-redes. Portanto, esta carta é essencial na nossa mão. Não descartava nenhuma. Só tem 2. Ficava com 2 na mão. Tem que repor mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui estava. A primeira ronda feita. E eu acho que basicamente está tudo coberto em termos de regras. Portanto, há outras cartas que vão surgindo durante o jogo, mas estão todas, como dito, perfeitamente explicadas. E acho que estão em condições já de jogar o Futebol Star, que na verdade aconselho mesmo. Vamos só dar aqui uma espreitadelazinha às mãos que eles receberam. Aqui já tinha mais um avançado, mais uma tática que poderia preferir. Um treinador já lhe está a sobrar. Mais uma tática, um contrato aqui. E este está cheio de contratos e treinadores de jogadores. Está aqui com muitos jogadores. Tem muitos jogadores. Estes jogadores estavam muito avançados. Vamos ver aqui este... Arena. Uuuui. Arena tem mais um remate que é sempre bom. Não, esta já era a que já as tinha. Ora, mais um avançado, mais uma defesa, um agente. Uma carta poderosa que eu já vou explicar. Uma defesa que dá muita proteção aos guarda-redes. Mais uma defesa e mais um passo. Este jogador está mais ofensivo. Isto é que um pouco... Mas podes ir buscar aquele lado. Por exemplo, este agente. Diga-se assim. Escolhe um jogador do banco do teu oponente e transfere-o para o teu banco. Ou seja, isto é quase um trunfo. Isto é um agente, não é? É terrível. Porque vamos imaginar que está aqui à falta de um. Defesa, ainda por cima defesa central. Para terminar com as iniciales. Joga o agente e imediatamente transferiria o Mozart para o seu banco. O agente seria descartado. Mas atenção, que é uma carta poderosíssima. Nem sequer tem que entrar em confrontos. Portanto, o jogo é de facto muito divertido. Muito dinâmico. Tem a sua estratégia. Tem o seu cut-bluff. Mas principalmente é um jogo altamente dinâmico. E que eu acho que retrata muito bem todo o mundo. O mundo do futebol. Todas estas questões dos enchentes. Das clacs. Dos apoios. Enfim, das lesões que também acontecem. Dos treinadores. Dos contratos com os treinadores. Desta giga-joga deste mundo bolátil. No fundo e ao cabo. Que é o futebol. E pronto. Resta-nos o convite. A vossa. Que vocês experimentem este jogo. A Sila quer saber qualquer coisa. Diz-me. Tente-me perguntar. Ora diz então. Qual é a influência das clacs? Falaste nas clacs? As clacs. Então qual é a influência das clacs? Olha a Sila não sabe qual é a influência de uma clac. Vocês sabem. Sabem ou não sabem. Dão aquela força. Dão aquela força. Aquele ânimo. Aquele espírito. Aquela vontade de ir mais além. Aquela vontade de suar a camisa. Olha. Tu não sabes o que é que faz uma clac. As clacs são essenciais no mundo do futebol. Como é que o criador retratou isso neste jogo? Pois evidentemente adicionando força aos jogadores. Portanto, as clacs aumentam um ponto a todas as características. Estou a olhar para a saída porque é evidente. Agora vou olhar para vocês. Porque é mesmo assim. É evidente. É o tal fator casa. Porque é que as clacs dão as suas bandeiras. Os seus cânticos. As suas letras. Os apoios aos jogadores. Porque eles sabem que de facto influenciam os jogadores. Influenciam a garra, a determinação, o empenho da própria equipa e do próprio jogador. Portanto, as clacs são um papel. Digamos que é um elemento essencial, fundamental. É o tal 14º jogador. O 15º é o público em geral. Eu acho que o 14º jogador ou o 12º é a própria clac. Pronto. Mas o apontamento está muito bem colocado, como sempre. Por isso é que a Silas está também desse lado. Para colocar as questões que vocês podem estar a colocar. E que me ajudam a engrandecer ou a melhorar pelo menos. Aqui a explicação deste jogo de facto. Principalmente. Eu acho que sim. Acho que os adeptos do futebol vão gostar mais. É evidente. Mas é um jogo. Enfim. Quem sabe. Quase replicado. Seja para o basquete. Ou seja para o handball. Ou seja para o futsal. Enfim. A ideia está muito boa. Está muito bem conseguido. Esta questão de de facto retratar muito bem este mundo do futebol. E pronto. Assim fica. Vou puxar para aqui. A bola é minha. Puxar para aqui a nossa reina amiga. Pode ser aqui a fazer claque. Vamos equipa. Sobe equipa. E pronto. Tenho dito. Essa saúde. Tratem dessa saúde. Porque eu não jogo em nenhumas futeboladas entre amigos. Com muito fair play. Atenção. Sem stress. E deixem-me fazer aqui um reparo. Deixem-me dizer isto. Porque eu tenho medo de me dizer isto. Podemos gostar do não futebol. É pacífico. E tudo bem. Mas. Mas. Reparem. Reparem. Aqui é um cenário bonito. Opa. Não se importem com isto. Está bem? Então o que me faz estar assim. Eu até vou fechar os olhos. Não a sério. Não fiquem coisas com o futebol. Está aqui. Está aqui. Olha como ficar. Ficou. Ok? Ficou assim. Isto não tem nenhuma preferência. Está bem? Alguma maneira eu tenho que pôr isto. Não liguem aqui à questão disto. Está bem? Mas tenho aqui um reparo. Um reparo não. Um reparo não. Uma nota a fazer em relação ao futebol. Pode se gostar. Pode não se gostar. Mas reparem. Como é que o futebol reagiu. O mundo do futebol reagiu. A esta tragédia que foi desta equipa brasileira que se despenhou. A verdade é que reagem. A verdade é que corre o mundo. A verdade é que em todos os pontos do mundo há um minuto de silêncio. Há equipas a jogarem com o nome daquela equipa. Há uma equipa a querer que eles sejam os campeões. Há equipas a cederem jogadores. Há uma onda de solidariedade instantánea automática. A verdade é mesmo esta. E pode-se criticar. Até pode haver quem diga que é uma questão de marketing. Seja o que for. A verdade é que não passem claro. Há jogadores com uma faixa de luto. Tudo, tudo, tudo. Todo mundo fica a saber que de facto existiu uma tragédia. E que existe uma solidariedade para com aquelas famílias. Para com aqueles jogadores que infelizmente perderam a vida. O mesmo não se pode dizer de facto em relação à sociedade civil. A sociedade civil todos os dias ou quase todos existem umas tragédias similares. Mas basta pensarmos nesses imigrantes que enfim perdem a vida a tentar atravessar o Mediterrâneo. A sociedade civil não se mobiliza meus amigos. A sociedade civil o futebol é um exemplo neste aspecto. Digam o que disserem. O futebol neste aspecto de globalização, de chamada de atenção para estas tragédias. De de facto interação imediata é um exemplo. E a sociedade civil nesse aspecto tem muito a aprender com o futebol. Está dito. É a minha opinião pessoal. E vou-me despedir mais uma vez. Olhem para essa saúde. Que é o mais importante no fundo nesta vida. Gosto muito de vos ter desse lado. E façam os vossos comentários. As vossas sugestões. Até ao próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem bem. Tchau. Obrigado.